Mais oito atletas paraolímpicos vão ser contemplados com a Bolsa Pódio. A Bolsa faz parte do Plano Brasil Medalhas, que vai investir um bilhão de reais até 2016 em 21 modalidades esportivas olímpicas e 15 paraolímpicas, que tem chances de conquistar medalhas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 que serão realizados na cidade do Rio de Janeiro. Para serem beneficiados, os atletas precisam ter aprovado os planos esportivos e os nomes dos contemplados foram publicados na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. A Bolsa Pódio tem valores que variam de 5 mil a 15 mil reais mensais. O Plano Brasil Medalhas tem o objetivo de colocar o país no quadro geral de medalhas entre os 10 primeiros nos Jogos Olímpicos de 2016 e entre os 5 primeiros nos Jogos Paralímpicos. De Brasília, Daniela Almeida.